E aí galera, boa noite com vocês, tudo bem? Aqui quem está falando é Rui Adailton Tranquilo com vocês? Espero que sim Gente, eu vim falar aqui, ultimamente eu estou fazendo uns vídeos aí Mas desta vez agora eu quero fazer uma coisa diferente Quero mostrar para vocês esse mais novo, ótimo aplicativo de skins É o mais completo Claro que é do meu brother Kivel Cardoso É esse aqui mesmo que vocês estão vendo aqui Para quem não conhece o Kivel Cardoso, ele é fera em matéria de skins Só faz skins de tudo ou quase tudo que você pensar Então, para poder saber onde é que encontra, logicamente, na Play Store Você vem cá E digita Aqui, já está aqui Por que eu digo isso galera? Vocês veem aqui Que está vendo? A maior parte aqui é do meu brother Kivel Cardoso Mas o que ele fez agora? Ele pegou esse aplicativo Ele colocou tudo em um só Aí, ó Então você abre Você instala o seu aplicativo E aí, ó Tudo que você precisa em matéria de skins Para o Heavy Truck Simulator Para o Heavy Bus Simulator Para o Skins World Truck Drive Simulator E em breve, igual que está aqui O Skins World Bus Drive Simulator Vai chegar Tá? Então, o que já está garantido São esses aqui Skins Heavy Bus Skins World Truck Drive Simulator E o Skins Heavy Truck Simulator Aí, numa curiosidade, você quer saber quais são as skins disponíveis Por exemplo Você abre aqui Galeria de imagens Aí, ó Todos aí, ó Do Ken World Do Volvo FMX Da Scania S730 E por aí vai É muita coisa Muito completo mesmo E é muita coisa mesmo Em matéria de skins De caminhões Ah não Isso é das carretas Aí, tá vendo? Também da mesma forma Aí, ó Muito bacana mesmo Então, galera É só fazer o cadastro Cadastrou Né? Você faz o seu cadastro Porque você vai participar das promoções Grief Cards No valor de R$10 É muito, muito bacana Ok? Então, eu vou dar um exemplo pra vocês aqui Que é simples de você adquirir De você adquirir a skin Melhor dizendo Uma skin de preferência que você goste Você clica, né? A internet deu uma Uma pequena queda aqui Mas vamos ver se ela vai retornar É, ó Demorou um pouquinho Mas abriu Vamos lá Prossigamos aqui com a Com a Com as novidades aqui Aí um exemplo É Vamos lá Eu vou escolher uma aqui Quer ver? É Vamos lá Vamos escolher uma aqui Aí, ó Vou escolher uma do New Actress Você abrindo do New Actress Vai mostrar a quantidade que tem Tá vendo? Por exemplo, New Actress 20 20 diferentes skins que você quiser Aí só você ir descendo Olha que interessante isso aqui, ó O Kivel fez uma homenagem ao Ao dono, né? O criador O desenvolvedor do jogo É, ó O New Actress Da Dynamic Games E tem também As cargas, né? Muito massa Vamos lá Aí você O que você faz? Aqui, ó Observação Para fazer o download das skins Você precisa acessar com uma conta da Google Uma conta Google Uma conta que você tem normalmente Que você acessa as suas redes sociais Aí você clica em download E vai abrir Aí, ó Tá vendo? Um exemplo Aí eu vou pegar aqui Aí você vai nessa seta aqui em cima No canto superior direito do seu telefone Olha lá Ó que maravilha Ele já tá até com o nome New Actress PNG Ok? Aí tem as pastas Automaticamente você salvando na pasta de download Aí sua skin estará lá Ok? Agora se você quiser mudar Aí você só Vai escrito aqui Alterar a pasta Vai na pasta que você tenha mais preferência Para poder salvar suas skins E a salve Ok? Olha lá Iniciando o download Download concluído Olha que bacana Vamos na próxima Aí, ó É como se fosse a segunda parte É o mesmo processo Olha lá Tá carregando Olha lá Actors Dynamics 0.1 PNG É da mesma forma Gostou? Clicou? Ok? Iniciando o download Download concluído Ok Galera, ao fundo aqui Se não reparar Meu cachorro tá latindo aqui Deve tá vendo alguns gatos aqui E por mais que eu tento fazer com Com qualidade de áudio Pra que não tenha som externo Mas é inevitável Então prosseguimos aqui A gente volta A gente volta tudo Né? Aliás, vou fazer aqui pra ir mais direto Início Ok Beleza Agora você vai no seu jogo Logicamente você vai abri-lo, né? Ele vai carregar Ok É um aplicativo, galera Muito, muito completo Infelizmente ainda Né? Não tem pra sistema iOS Tá bom? Mas aí a culpa já não é do meu Do brother Que é o Cardoso Uma vez que O próprio jogo também Não tem para Sistema iOS Pelo menos por enquanto Vamos pular isso aqui Pera aí Um pouquinho Ok Vamos lá Esse que eu vou comprar em breve também Viu? Mas vamos lá Beleza? Vamos fazer o seguinte Usar padrão Ok? Beleza O que nós vamos fazer agora? Procurar Na pasta que foi salvo Hein? Vamos lá Voltamos aqui Opa, desculpem Voltamos aqui Download Ok, ó Já tá aqui, ó Actors Dinamic 00 Abriu Ok Carregar Aí Tá vendo? Então assim galera É... Não tem muito segredo Eu apenas não peguei o resto Das imagens Porque É... No caso não tem necessidade É apenas pra poder mostrar Que o aplicativo realmente funciona E que Se você For colocar É... Se você for Na... Na pasta que você salvou As suas skins É... Na pasta correspondente Estará lá Tá? Então vou pegar uma roda aqui Aleatória Aqui, ó Por exemplo Vou pegar a roda aqui Do Exotuner Que na verdade Esse aqui Era do jogo Heavy Truck Simulator Que eu deixei salvo O jogo Eu não tenho ele mais Tá? Então vamos lá Roda da frente Aí, ó Beleza E até Sem querer Combinou Eu tô fazendo isso aqui Tudo galera É assim Digamos É de bate e pronto Ok? Então vamos lá Pro segundo Mesma coisa Carregar Aí, beleza Tá em dúvida? Então vamos lá de novo Usar padrão Skin Cabine Procurar imagem Você clica nele Aí tá lá em cima lá Actors Dynamic 00 PNG Clicou É esse aqui mesmo Você E outra coisa também galera Às vezes Tem gente que tem a dúvida É... Na verdade Pra você ter a sua skin No caminhão Que você quer Você tem que pegar a skin Que você quer Pro seu caminhão Porque se você for pegar Uma skin De um outro caminhão Com certeza Não vai funcionar Beleza? Então vamos lá Actors Dynamic 00 Abrir Você tem a certeza Que é carregar Aí ó Beleza? Então vamos lá Então agora vai ser A roda da frente Da mesma forma Procurar imagem Aí eu vou nesse aqui Axel Tune 4 Vamos lá Aí beleza? Ai que bacana E a roda de trás Procurar imagem Tune Mesma coisa Detal... Aí por exemplo Tá lá Abaixo Tá lá skin vidros Skin detalhes Né? Então é o seguinte Isso não salvei Porque não tinha necessidade Porque basicamente Se você fizer Da forma que eu estou fazendo Aqui Com certeza vai dar certo Não vai ter erro Tá certo galera? Então é isso aí Então novamente Eu saio daqui Opa Vou sair daqui Pera aí Tô indo errado aqui Vou sair novamente Pera aí Desculpem Vamos lá É agora foi É porque eu tô com outro Digamos assim Outro É... Limpador Limpador aqui Pra poder Fazer com que eu consiga Sair do jogo Igual esse aqui Tá vendo? Olha lá Vou limpar o jogo Pra deixar um pouquinho Mais rápido Meu telefone Aí beleza? Chama-se Otimizador Então galera É isso aí É isso aí Vídeo de hoje Tá certo? É um aplicativo Excelente Que abrange Todos os jogos Obviamente Da Dynamic Games Né? Como eu falei Heavy Truck Simulator O Heavy Bus Simulator Né? A Skins Né? A Skins World Truck Drive Simulator E em breve Skins World Bus Drive Simulator Tá certo galera? Então pode abaixar na Play Store É 0800 Não... Aí ó... Tá vendo? 0800 Aí ó... Entendeu? Então assim Nota 10 mesmo Essa skin Tá? Então já vou ter avaliado uma vez aqui Esse app tem coisa de personalização Sim É por seu estilo Controla do offline Esse app Bom aí eu já não sei Então O que importa é o seguinte É... É um app Muito bom Eu já vou escrever aqui ó Aplicativo Muito bom Parabéns Ao desenvolvedor Ao desenvolvedor Aliás Vamos lá mais rapidinho Criador Irrível Ah e também Tem o meu brother Também Tim Amorim Que também Que tá dando uma força Do app também Mob Brasil E também Tá dando uma força Pra ele também Não posso esquecer Aí ó... Beleza? Então galera Esse foi o vídeo de hoje É um aplicativo Muito bom Tudo que você precisar Pro Heavy Truck Simulator Como eu disse Pro Heavy Bus Pro World Truck Drive Simulator E pro skin World Bus Drive Simulator Também estará lá Tá? Ainda não foi feito Ainda pro skins World Bus Drive Simulator Porque como todos sabem O jogo ainda não foi lançado Então Esperem Calma Deixa o criador Emerson Lançar o jogo Lançar as templates E pode ter certeza Que o Equipe Vai fazer aquele trato Excepcional Pro jogo Pra skins Pra vocês colocarem Em seus respectivos ônibus Tá certo galera? Então é isso aí Espero que tenham gostado Um grande abraço Pra vocês Feliz Natal Pra todos Com muita saúde E paz Um feliz 2019 Com muita saúde Também Muita jogatina Muitos juízo Que Deus abençoe A todos vocês Tá certo galera? Então é isso aí Um abraço Pra vocês Até a próxima Eu fui Tchau 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 O que é isso?